é o primeiro vídeo do blogueira espera não sei, eu tenho essa pontinha já faz um pouquinho de tempo deixa eu achar um não acho que eu já faço um pouquinho de essa ponta mas também não sei é que você quer ver? não sei é isso eu tô entendendo ainda não acho que a gente quer ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.